Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha que visual bonito. Isso aqui é uma das salas de entrevistas aqui do Maracanã. Olha, parece que eu estou dentro do Maraca, né? Lógico que eu estou dentro do Maraca, mas não lá no anel das arquibancadas, né? E eu quero trazer então a entrevista do Cláudio Maldonado, ele que foi o técnico do Vasco hoje, uma vez que o Maurício Barbieri, como também o Abel Ferreira, os dois estavam suspensos. 2x2, um grande jogo aqui no Maracanã. Vasco abriu 2x0, mas acabou cedendo o empate. E aí, o que você achou? Quero também a sua participação comigo, tá? Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. É esse vermelhinho que está aí embaixo, clica nele, habilite o sininho também para receber as nossas notificações, dá o joinha para fortalecer o Wellington Campos FC, esse é o nosso canal. E depois da vinheta, eu trago o Cláudio Maldonado, o homem do Vasco da Gama. Roda a vinheta! Alô, meus amigos! Muito bem, voltamos aqui do Maracanã então, mas antes de trazer o Cláudio Maldonado, ele que foi o técnico do Vasco no empate de hoje, 2x2 com o Palmeiras, eu quero falar do seu sorriso, seu sorriso muito mais bonito com a equipe da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã dentista especializada em harmonização orofacial. Pois é, é isso aí. É, olha só, passando aí o trabalho que ela faz nas redes sociais também e o seu sorriso mais bonito. Faça contato com a equipe dela, meia dois nove 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 cinco cinco dois três nove dois. Goiânia, uma ótima semana para a senhora doutora Camila Paz e toda a sua equipe. Bem, vamos falar de Vasco 2, 2 também para o Palmeiras, um grande jogo. Esse time do Palmeiras é muito forte, que elenco sensacional. E o Vasco demonstrando que está crescendo jogo após jogo. E o Cláudio Maldonado ficou na área técnica, Maurício Barbieri suspenso, e ele vai analisar agora conosco como foi esse empate. Porque muita gente achava que o Vasco ia perder as duas primeiras partidas, para o Atlético e para o Palmeiras, dois candidatos ao título. Mas o Vasco em seis pontos arrumou quatro. E um pouquinho mais de qualidade poderia ter arrumado uma vitória hoje também aqui no Maracanã. Vamos ver o técnico Cláudio Maldonado. Bom, na verdade, tivemos uma postura muito boa durante o primeiro tempo, né? Conseguimos abrir uma vantagem boa. Depois, no finalzinho ali, no cruzamento, a gente tomou um gol. E isso deu com que o Palmeiras já entrasse no segundo tempo, já mais determinado. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque, muitas vezes, as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa, já dava que o Vasco ia perder os dois jogos, né? Os dois jogos fortes, com quase os últimos dois times mais fortes do Brasil, quase. E, então, a nossa postura sempre foi a mesma. E conseguimos um grande resultado contra o Atlético. E hoje, novamente, um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso. Por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América. E isso, acredito que, para nós, é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado. Até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso. E é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores. Para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E, infelizmente, o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que, do outro lado, tem uma grande equipe. Maldonado, boa noite para você, Alain Fiquito da Rádio Autocondição. Você acabou de falar uma palavra-chave, não o resultado que a gente esperava. Então, gostaria que você fizesse uma análise, também no motivo de ter demorado, talvez, de fazer uma alteração. Colocou o herediano somente no final. Então, eu queria entender por que você, já que não esperava ser resultado, sabendo que estava tomando pressão, fez uma alteração um pouco mais cedo. Obrigado. A gente queria manter a estrutura do time. A gente sabia que, em algum momento, a gente podia utilizar o Luca em outra posição. Só que a gente não esperava que o PEC fosse sentir naquele momento e obrigasse a gente a fazer a troca. Mas, a gente tinha que contrarrestar algumas mudanças que o Palmeiras fez também. Soltou os seus dois laterais também. Então, isso faz com que a gente tenha que recuar também os nossos pontos para poder fazer a marcação. Mas, a mudança, mais ou menos, era isso. Manter o nosso meio de campo forte. E, infelizmente, a gente não esperava que o PEC fosse sair. E aí, tivemos que fazer essa troca. Paulo Donado, boa noite. Manoel Ribeiro, do GE.globo. Lá no Palmeiras, o auxiliar reclamou muito do gramado hoje do Maracanã. O gramado realmente fez diferença para essa partida? Fez, faz diferença, né? Ontem teve jogo aqui também, né? Depois desse jogo, as pessoas entrou para arrumar o campo. Mas, a gente sabe que não está nas melhores condições possíveis. E, para nós, também atrapalha, né? Porque a gente quer também um jogo rápido, um jogo mais dinâmico. E, muitas vezes, isso acaba atrapalhando a nossa sequência ou a sequência da jogada. Mas, como eu falei, infelizmente, a gente jogou contra uma grande equipe. Que te leva também, às vezes, você a recuade mais inconscientemente. Mas, a gente sabe que o nosso trabalho, nós estávamos no caminho certo. Porque, como eu falei, ninguém dava nada para o Vasco que ia conseguir resultados positivos nesses dois jogos. Antônado, no segundo tempo, o Rodrigo saiu, entrou o Maracanã. Mas, ali, ficou um meio campo mais solto, digamos assim. Com mais qualidade na saída de bola. Com o André, um pouco mais recuado. Com o Marmo, o Jair também. E o Vasco voltou para a partida a partir daquela alteração. Mesmo contra uma equipe que estava colocando o Vasco nas cordas. Dá para pensar, então, que... Penso eu que, antigamente, ou nas partidas anteriores, o Barbieri tentou colocar o André como primeiro volante. E as coisas acabaram não funcionando. Depois desse período de treinamento. E agora, com essa boa parte do segundo tempo, tendo essa formação, você acredita que essa ideia já fica mais maturada para, de fato, ser o meio campo titular do Vasco? Obrigado. É uma opção. A gente trabalha com várias opções ali no meio de campo. Não sabemos que o André tem um desempenho muito melhor. Quando ele sai para o jogo, ele consegue atacar bem esse espaço. Já o Rodrigo é um cara que fica mais, é mais fixo. Ele dá o equilíbrio para o time. Mas, em algum momento, a gente abre um pouco o mal do Rodrigo para poder ter uma qualidade melhor, para poder ir para frente, para atacar. No caso do Marlon, também, que tem essa qualidade, a gente consegue ter uma estrutura boa no meio, com três jogadores rápidos e com qualidade. Então, é uma mudança que a gente sempre pensa. E tudo depende do jogo que a gente for enfrentar. No único treino que a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho, a gente viu o Barbieri trabalhando uma bola mais ou menos nessa ideia do que saíram, do que aconteceram nos gols hoje. Se a gente olhar os dois gols, eles tiveram mais ou menos uma estrutura parecida. Uma bola trabalhada pelo lado esquerdo, bola alta na área, focando o Pedro Raul. Queria que você explicasse para a gente se foi algo de estratégia, pensando especificamente no Palmeiras. Queria emendar uma segundinha. Pelo que você falou para a gente, já deu uma sensação de que, para vocês, esse empate com o Palmeiras, mesmo da forma como foi o jogo, não foi ruim pelo tamanho das duas equipes que vocês enfrentaram nas duas primeiras rodadas. Mas eu queria saber se existia já algum objetivo de pontos nesses dois primeiros jogos. São dois times difíceis para o planejamento que a gente faz. A gente tem que conquistar mais ou menos isso e a gente conquistou isso. Obrigada. A respeito da primeira pergunta, a gente sempre vem trabalhando essas opções no ataque, tanto com o Pedro, com o Alex. A gente procura muito explorar a qualidade dos jogadores, tanto do Alex, que tem uma arrancada boa, uma qualidade boa. E a gente sempre pede para, toda vez que a jogada foi definida, a gente, pelo menos, chegar com dois, três na área para poder levar perigo para o adversário. Então, é uma sequência de jogadores que a gente vem trabalhando e hoje deu certo nessa bola do Pedro. Depois, a gente sabe que foram dois jogos muito difíceis, tanto do Atlético como de hoje contra o Palmeiras. Mas a gente fica com a cabeça tranquila, porque sabemos que foram dois jogos difíceis, sabemos que também, que nós temos muito a melhorar. Mas hoje, acredito que nosso time está cada vez mais forte, cada vez está mais entendendo como é que é jogar um futebol mais agressivo. E isso que a gente fica feliz, porque a gente está vendo uma evolução boa nos nossos jogadores e estamos trabalhando. Estamos trabalhando para que isso possa ser uma referência nossa, encarar todos os jogos do mesmo jeito, para que a gente possa chegar o mais alto possível nesse ano. Faixinha, planejamento de pontos, números de pontos, ideal para conquistar esses dois primeiros jogos, como começou? A gente era ganhar todos os jogos. Essa é a mentalidade nossa, mas sabemos que enfrentamos equipes que são, logicamente, no papel, são muito mais fortes. Mas a gente nunca planejamos os pontos, mas a gente entra os dois jogos para ganhar. Bom, Donato, aqui, à sua direita, o Wellington Campos, da Rádio Tupi. Eu queria que você falasse um pouco do Gabriel Peck, a importância dele hoje para o time do Vasco, né? Saiu aplaudido, escolhido o melhor jogador de campo. O Peck, ele é um menino que está tendo um desempenho muito bom dentro da equipe. A cada jogo ele vem construindo a carreira dele ali. É um jogador que dá muitas alternativas para nós, para poder utilizar ele tanto na parte da frente ali, como ele também tem essa transição de acompanhar os laterais, como foi o caso de hoje. E cada vez mais ele vem crescendo, ele está mais maduro do que foi o ano passado. Até o início dele hoje está bem melhor. E a gente fica feliz, porque ele está tendo uma evolução muito boa. E é um menino ainda que tem 20, 20 anos. Então, estamos muito felizes com o desempenho dele. E a gente quer que ele possa manter isso ao longo do campeonato. Aí o Cláudio Maldonado, técnico do Vasco da Gama. Ele é o auxiliar técnico do Maurício Barbieri. E falando sobre Gabriel Peck, o melhor jogador da partida, bateu um bolão, fez um bonito gol aqui no Maracanã. Pedro Raul também deixou a sua marca. Quase 60 mil pessoas acompanharam esse jogo em que Vasco e Palmeiras fizeram 2x2 no Maracanã. O que era a sua opinião? O que você achou? Dava para segurar? O Vasco precisa ainda de reforços? Tem que reforçar aonde? O que você achou? Comente aí. O nosso canal Wellington Campos FC. Todos os detalhes aí. Dá o joinha. Habilite o sininho para receber as nossas notificações. E espalhe para os seus amigos também. Me ajuda a fazer o nosso canal crescer. Por gentileza, estamos juntos aqui, direto do Maracanã. E agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, harmonização ourofacial, seu sorriso muito mais bonito. 62-999-5523-92. Fiquem com Deus, do Maracanã, Wellington Campos. E aí